Música Rio Grande do Sul se prepara para produzir etanol. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com o Valdir Zonin, que é engenheiro da EMATER. Bom dia, engenheiro. Bom dia. Então, que medidas o Estado está preparando para colocar em prática e produzir de uma vez por todas o etanol? Bom, inicialmente eu coordeno a Câmara Estadual da Agroenergia pela Secretaria Estadual da Agricultura e nós temos uma discussão da construção de um programa estadual que visa incrementar a produção de etanol no Estado até porque a gente acompanha essas tentativas há mais de 20 anos da produção de etanol apenas em cima da cana do açúcar e ela não tem tido muito êxito porque nós não temos como competir aqui no Estado em cana do açúcar com outros estados onde o clima é mais favorável. Como é o Estado de São Paulo. Isso, como São Paulo. Então, nesse sentido, até nós temos um evento na sexta-feira na Expo Inter que vai tratar desse tema da construção de um programa alternativo que vise incentivar microdestilarias de produção de etanol a partir de matérias-primas alternativas, amiláceas, como é o caso da batata doce como é o caso do sorgo, do arroz específico para etanol trigo, triticale descartes e até temos pesquisas com novas cultivares de trigo energético Então, nesse sentido, é que está sendo construído um programa que visa incrementar a produção de etanol porque nós importamos 99% do álcool consumido aqui no Estado. Como é que essas tecnologias, na verdade, elas vão ser introduzidas na pequena propriedade? A princípio, a pequena propriedade poderia produzir a matéria-prima, as mudas e também essa matéria-prima básica para ser utilizadas nas microdestilarias A pequena propriedade também pode se organizar através de cooperativas e montar a sua microdestilaria Em primeiro lugar, para o consumo próprio dos seus veículos e em segundo lugar, para comercializar via sistema Petrobras sem problema nenhum E o pequeno produtor que tiver interesse em investir na produção do etanol ele vai ter algum tipo de subsídio por parte do Estado? É isso que nós vamos construir nesse seminário que temos na sexta-feira As possibilidades do agricultor ser beneficiado através de um programa estadual E nós temos a Embrapa já com tecnologias bem avançadas aqui no Estado, na questão da batata doce onde é possível uma produção de 70, 80 toneladas por hectare E isso gera, sem sombra de dúvida, em torno de 10 mil litros de álcool por hectare plenamente viável e também com a colheita mecanizada dessa batata doce Agora, engenheiro, existem rumores no mercado de que pode faltar erva mate nas prateleiras dos supermercados Qual é a veracidade desse fato? Não só está faltando, como vai faltar ainda mais erva mate devido ao aumento do consumo da erva mate devido às novas alternativas da erva mate sendo comercializadas em formas de chás A população brasileira e mundial está consumindo mais chás derivados da erva mate uma tendência normal de substituição de produtos industrializados por produtos naturais E também existe um fato concreto que a erva esteve estagnada por muitos anos sendo comercializada em baixos valores, 3 a 5 reais por quilo Isso era bom para o consumidor, mas por outro lado, a indústria remunerava mal o agricultor O agricultor recebia apenas 3 a 5 reais por arroba de erva mate e com isso não era rentável, ele arrancava os seus ervais e plantava soja Então por isso que está faltando matéria-prima Nós temos um importante seminário acontecendo na Expo Inter na sexta-feira reunindo toda a cadeia da erva mate com o objetivo de aumentar os plantios, novos plantios de ervais e também com o objetivo de aumentar a produtividade dos ervais existentes Este é um seminário, não é verdade que vai se discutir isso mas na verdade que medidas estão sendo colocadas em prática para reverter essa escassez de erva mate? Exatamente essa, de aumentar a produção da matéria-prima existente e nós não temos outra alternativa imediata a não ser fazer com que os ervais existentes no Estado se tornem mais produtivos Isso o Estado vai fazer através da Câmara Setorial da Erva Mate em conjunto com toda a cadeia produtiva entidades de assistência técnica, de extensão rural cooperativas, sindicatos, associações e as próprias indústrias de erva mate e as associações dos agricultores, produtores de erva mate todos reunidos para que haja um grande mutirão plantando mais erva mate e fazendo com que se produza mais erva mate nos ervais existentes não existe outra alternativa Agora, a falta de erva mate é que na verdade contribuiu para a elevação do preço do produto ao consumidor Sem sombra de dúvida a escassez da matéria-prima, está faltando matéria-prima a disputa é grande sobe o preço ao nível do produtor e sobe o preço ao nível do consumidor Mas dá para reverter isso a curto prazo? É difícil reverter a curto prazo mas esse é o nosso objetivo buscarmos o reequilíbrio da matéria-prima com a demanda de erva mate É difícil a curto prazo porque quando o agricultor planta uma muda de erva mate a colheta se dá a partir do terceiro ano então por isso que é difícil reverter a curto prazo é difícil reverter край é difícil passo a açúcar